Olá, boa noite. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, disse hoje em Brasília que é favorável a vetos o projeto de lei sobre o abuso de autoridade aprovado no Congresso Nacional e enviado para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. De acordo com o ministro, o projeto vai ser bem analisado pelo governo antes do presidente Bolsonaro decidir se vai sancionar a lei ou não. O projeto aprovado gerou muita discussão nos três poderes. A segunda edição do Jornal da Assembleia vai mostrar os motivos. E ainda... Governador de São Paulo diz que vai sancionar a lei da cesárea aprovada ontem na Lespe. A forte reação contrária à lei do abuso de autoridade, aprovada pela Câmara dos Deputados. Pais e alunos de Suzano na Grande São Paulo protestam em audiência pública contra a suspensão do transporte escolar estadual. O Jornal da Assembleia, segunda edição, começa agora. O governador de São Paulo, João Doria, afirmou que vai sancionar o projeto de lei da cesárea aprovado ontem na Assembleia Legislativa. Segundo Doria, a opção de parto a cesariana pela rede pública é uma questão de justiça para as mulheres de baixa renda. O projeto de lei 435 dá a opção do método cesariana às gestantes a partir de 39 meses de gravidez. Uma das propostas mais polêmicas do primeiro semestre, o texto da deputada Janaína Pascoal, do PSL, foi levado ao plenário por acordo de lideranças. Em sessão lotada, conquistou 58 votos favoráveis. 20 deputados votaram contra. O processo de votos está encerrado o processo de votação. O projeto que o governador se comprometeu a sancionar, além da opção do método do parto, obriga maternidades e hospitais a exibirem uma placa com a seguinte informação. Constitui direito da parturiente escolher cesariana a partir da 39ª semana de gestação. Como você viu aí, o projeto da cesárea foi aprovado ontem à noite aqui na Lespe. E o Jornal da Assembleia, segunda edição, está recebendo aqui no nosso estúdio a deputada Janaína Pascoal, do PSL, que é autora do projeto da cesárea. Seja bem-vinda, deputada. Muito obrigada. Como é que foi a articulação política aí para a aprovação desse projeto ontem? Olha, foi na raça. Foi na raça porque entrou para o plenário na semana passada, entrou na segunda extra. E a votação ocorreu na semana passada perto da meia-noite. E já estava, assim, muitos colegas já não estavam na casa. Então, ontem, como nós conseguimos pautar na sessão ordinária, que é a ordem do dia, eu fiz o seguinte, eu fui de gabinete em gabinete. Aqueles colegas que eu consegui... Batendo porta. Literalmente batendo na porta dos colegas, explicando sobre a importância, primeiro, da presença, em segundo lugar, do voto desses colegas. E como esse projeto significa conferir às mulheres mais carentes os mesmos direitos que as mulheres, que têm uma condição social um pouco melhor, já têm. Que direito é esse? Decidir sobre o seu próprio parto. Ou, pelo menos, participar da decisão. Que o projeto é muito detalhado, prevê que a mulher será orientada, que o médico tem um papel nessa orientação, e também nessa decisão. Se a decisão da mulher, de alguma maneira, prejudicar a sua saúde ou a saúde do bebê, prevalece a decisão do médico, mas ele tem que colocar no prontuário por que não atender ao desejo da mulher. Então, é um projeto que, na verdade, equipara famílias de menor renda com famílias de maior renda. É porque, hoje, quem tem dinheiro para pagar um parto particular e quem tem convênio de saúde, já pode decidir se tem preferência pelo parto normal ou pela cesariana. Mas, quem não tem condições e depende do SUS, tem que se submeter a essa política de imposição de um parto normal, de tentativa de um parto normal até o limite. E essa política, que eu considero assassina, tem feito com que bebês morram de asfixia ou fiquem sequelados por falta de oxigênio. Então, aproveito aqui essa oportunidade para pedir ao nosso governador que sancione a lei. Eu estive com a primeira-dama do Estado. Era isso que eu ia perguntar agora. Já houve uma conversa com o governo João Dória depois da noite de ontem? Não, depois da noite com o governador, não. Mas eu conversei com a primeira-dama. Eu entrei em contato com a primeira-dama, a senhora Bia Dória. Disse a ela que, depois de muita luta, nós conseguimos a aprovação aqui na casa. E eu pedi, não tenho vergonha de dizer. Eu pedi o apoio da primeira-dama. Eu já tinha estado com ela há cerca de dois meses, talvez, durante o recesso. Esse pedido também vai ser feito ao governo, deputadas? Talvez, eu não sei, eu me senti mais à vontade de pedir à primeira-dama. Por quê? Porque durante o recesso, eu fiz uma solicitação de uma audiência com a primeira-dama. E ela me atendeu em menos de dois dias. Eu fui ao gabinete da primeira-dama, acreditando que ficaria com ela dez minutos. Nós conversamos por duas horas e meia. Ela fez perguntas detalhadas sobre o projeto, perguntas técnicas. Ela convocou a equipe da Secretaria de Saúde, né, para que nós pudéssemos dialogar. Então, foi um encontro muito proveitoso. A partir desse encontro, eu consegui a oportunidade de apresentar o projeto para o secretariado numa das reuniões semanais em que o governador se encontra com os secretários. Então, eu fiz uma apresentação para o governador, entendeu? Mas tudo a partir do apoio da primeira-dama, que sequer me conhecia pessoalmente, mas abraçou a causa. Então, eu estou esperançosa que esse apoio da primeira-dama vá também nos auxiliar na necessária sanção desse projeto. Inclusive, o que a gente tem visto aí na internet, já circulando, é que o governador teria dito, né, não é nada confirmado, mas que iria sancionar, de fato, o projeto, iria aprovar o projeto da senhora. Olha, Deus queira, né, eu vejo esse projeto, depois da votação expressiva de ontem, não como um projeto meu, mas como um projeto nosso, um projeto da casa, né, foi uma conquista coletiva. Eu digo isso porque esse projeto passou, primeiro, pela CCJ, depois, haja vista a obstrução exagerada que houve, né, da esquerda, o projeto passou por um congresso de comissões, um segundo congresso de comissões, que eu acho que é algo, né, raro, então ele foi muito debatido, houve audiências públicas, chamadas, inclusive, pela oposição, eu pedi para participar, né, reuniões com técnicos, então foi um projeto largamente discutido na casa, os deputados abraçaram o projeto junto comigo. E foi o seu projeto, acredito, né, deputada, muito discutido, como a senhora está falando aqui, o seu projeto abraçado também no primeiro semestre aqui na Assembleia, né, o projeto que você se dedicou em Corpo e Alma. Sim, sim, porque, na verdade, essa pauta, eu já carrego comigo há muitos anos. Antes de eu imaginar me candidatar no meio de uma audiência, né, em que tinha ocorrido a morte de um bebê, eu falei para a juiz, excelência, se um dia eu tiver poder nessa vida, eu vou tomar providências, que eu não quero mais casos assim acontecerem. A mulher implorando uma cesariana, com 41 semanas de gestação, a equipe nega, porque tem uma política do governo que impõe um parto normal, e o bebê morre de anóxia, que é a falta de oxigênio. Eu fiz esse juramento no meio de uma audiência, né, aí quando eu me candidatei, eu apresentei essa proposta como pauta de campanha. Então, quem votou em mim já sabia. E foi o segundo projeto que eu apresentei, né, eu apresentei um primeiro na área de educação, logo apresentei esse. E quando houve aquele encontro, né, liderado pelo deputado Camarinha, para que cada deputado apontasse o seu projeto, vamos dizer assim, do coração, eu selecionei esse e lutei por ele até ontem. E digo mais, vou seguir lutando, primeiro para que ele seja sancionado aqui em São Paulo, mas para que ele seja aprovado também nos outros estados da federação. A senhora espera alguma reação da oposição? Houve muita crítica e reação durante a tramitação do projeto, mas agora aprovado aqui na Assembleia. A senhora acredita que vai ter uma reação da oposição? Alguns deputados já falam que vão entrar na justiça. Tem, né, que prova que não conseguem conviver com a democracia. Já disseram ontem que vão judicializar. Eu gostaria de que eles explicassem então por que eles não judicializam a resolução do CFM. Porque a minha lei, na verdade, ela se baseia integralmente da resolução 2144 de 2016 do Conselho Federal de Medicina. Aliás, a presidente da Sogesp, que vem me criticando aí em todos os veículos de imprensa, quando essa resolução foi publicada, ela deu entrevista elogiando. O que mudou de lá para cá? Só pode ser implicância pessoal. Deputada, deixa eu mudar agora um pouquinho de assunto com a senhora, porque a gente está falando do projeto que foi aprovado ontem aqui na Assembleia e ao mesmo tempo no Congresso, ontem na Câmara, foi aprovado também um outro projeto bem polêmico, que é o projeto do abuso de autoridade. Como é que a senhora vê a aprovação desse projeto, que agora já passou pelo Senado, né, vai para a sanção do presidente Jair Bolsonaro? Sim, então hoje cedo eu peguei o texto final, né, como saiu, vamos dizer assim, do Congresso, li o texto, o texto é preocupante, porque não se trata de uma lei administrativa, se trata de uma lei penal. E lei penal tem que ser clara, entendeu? Até para que ela possa ser cumprida, que ela não gere insegurança e que ela não gere perseguições. Então o projeto, por exemplo, criminaliza, né, prender alguém em flagrante sem que se caracterize flagrante. O problema é o seguinte, eu sou professora de direito penal, o debate acadêmico em torno do que seja flagrante é imenso, então o juiz decreta um flagrante, eventualmente o tribunal diz que aquele flagrante não se verifica, né, relaxa o flagrante, coloca a pessoa em liberdade. O juiz vai responder por crime? Isso pode intimidar juízes sérios, por exemplo? Não, eu não tenho dúvida, não é que pode, já está intimidando. Eu conversei com magistrados durante o trâmite desse projeto, muitos estão preocupados, né, temerosos em decretar uma prisão preventiva, ainda que com base na lei, temerosos em referendar um flagrante, né, temerosos em determinar uma condução coercitiva. Então qual é o risco que nós corremos? Porque a autoridade criminosa, ela vai seguir praticando as suas bandidagens. O risco que nós corremos com um projeto tão aberto, de redação tão indefinida, é justamente congelar aqueles promotores, promotores, procuradores, delegados, policiais, e principalmente juízes que querem fazer cumprir a lei, né. Entendo, muito embora haja lá um ou outro artigo bom, como por exemplo, criminalizar, colocar homens e mulheres numa mesma cela, que aliás já é, na verdade, estupro por omissão. O juiz que é avisado que tem homens e mulheres presos numa mesma cela, ou maiores de idade e menores de idade, ele está praticando estupro por omissão. Mas tudo bem, o Congresso entendeu por bem criar um crime de abuso de autoridade, né, eu acho que é mais grave do que isso, mas o Congresso decidiu tipificar. É válido, né, é válido. Mas do jeito que a lei saiu, nós estamos aniquilando o combate ao crime. A senhora é do mesmo partido, do presidente Jair Bolsonaro, o PSL, pretende, inclusive, conversar com ele a respeito desse assunto? Não sei se vou ter oportunidade de falar diretamente com ele, mas já falei hoje cedo pelas redes sociais, eu sei que ele é um assíduo leitor das redes sociais, muitas vezes eu utilizo esse canal para dialogar com o presidente, mas gostaria de lembrar o presidente que ele foi eleito com a pauta, né, de combater a corrupção, de combater o crime organizado, de massa, econômico e principalmente político, foi por isso que ele foi eleito. E nós estamos aí atentos e preocupados com o movimento, por exemplo, de, vamos dizer assim, desarticular o COAF, né, desarticular a Receita Federal, de alguma maneira intervir, vamos dizer assim, no próprio trabalho da Polícia Federal. Então, nós que o elegemos, porque muitas vezes o discurso dele é de que ele nos elegeu, mas a verdade é que nós o elegemos. Nós que o elegemos estamos atentos, né, eu peço encarecidamente que o presidente ouça o ministro Sérgio Moro, que é um homem que conhece a teoria, conhece a prática, né, que ele poderá orientar bem o presidente a respeito de quais pontos precisam ser vetados. Eu não vou ser radical de dizer assim, veta a lei inteira, não. A gente sabe que o Congresso tem uma preocupação legítima de coibir abusos, né, que a intenção foi boa, então é bom sentar com alguém que conhece, na equipe dele, e para esse assunto é o Sérgio Moro, assuntos econômicos é o Paulo Guedes, assuntos estruturais é o taxismo, e fazer esse estudo. Ok, deputada, agradeço demais a sua presença aqui no Jornal da Assembleia, parabéns pela aprovação do projeto aqui na casa. De nada, agradeço a casa, parabéns para a casa. Obrigada. Obrigado. E o projeto de abuso de autoridade, sobre o qual conversamos agora há pouco com a deputada Janaína Pascoal do PSL, está sofrendo forte resistência de parlamentares, também de policiais e profissionais do Poder Judiciário. Vamos tentar entender o porquê. No plenário, os deputados aprovaram primeiro um regime de urgência para o projeto. Horas depois, fizeram uma votação simbólica, em que o eleitor não conseguia saber como se posicionou cada parlamentar. A proposta, que já havia sido aprovada pelo Senado, considera crime, por exemplo, obter provas por meio ilícito, decidir por prisão sem amparo legal, decretar condução coercitiva, sem antes intimar a pessoa a comparecer ao juízo, submeter o preso ao uso de algemas quando não há resistência à prisão, invadir imóvel sem determinação judicial e estender a investigação de forma injustificada. A pena estabelecida para estes casos é de prisão de seis meses a dois anos, em regime aberto ou semiaberto, além de multa. O projeto também traz um dispositivo que ficou conhecido como Lei da Mordaça. De acordo com ela, juízes não podem expressar, nos meios de comunicação, opiniões sobre os processos que julgam. Com relação aos membros do Ministério Público, o PL define que não podem emitir juízo de valor indevido sobre procedimento ou processo em andamento. O projeto classifica ainda como abuso de autoridade, juízes e procuradores com evidente motivação política ou partidária. A aprovação provocou reação contrária de várias entidades representantes do magistrado. Para elas, o projeto pode inibir investigações. Entre os promotores, muitos consideram uma espécie de revanche à Operação Lava Jato. Caso o projeto seja sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, as punições podem ocorrer nas seguintes situações. Penalizar de um a quatro anos de detenção quem comprovadamente obteve prova em procedimento de investigação por meio considerado ilícito. Uma vez condenado, o infrator será obrigado a indenizar a vítima pelo dano causado pelo crime. Estará sujeito à inabilitação para o exercício do cargo, mandato ou função pública por um a cinco anos. Estará sujeito também à perda do cargo, mandato ou função pública e penas restritivas de direitos. O ato contra o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro reuniu parlamentares e representantes da sociedade civil e de entidades do magistrado. A repórter Caterina Schutt conta os detalhes da manifestação que aconteceu hoje, aqui na Assembleia. Para os participantes do ato público, o pacote anticrime não apresenta soluções concretas em favor da segurança pública. E se aprovado, vai aumentar a violência e o superencarceramento. Esse pacote não passou por uma discussão da sociedade. É um pacote que prega o fim da criminalidade. Entretanto, ele parte de premissas já antigas e superadas que vai ter como consequência o encarceramento em massa, que é algo que já é um problema no Brasil. Nós somos o terceiro país que mais encarcera no mundo e mesmo com isso, nós vemos que os índices de violência só aumentam. Então, nós já sabemos que o encarceramento não é a solução para os problemas da criminalidade. Mesmo assim, o pacote traz vários dispositivos que são tendentes a aumentar a prisão. A campanha Pacote Anticrime Solução Fake foi lançada em março deste ano e faz parte de um movimento nacional em resposta à proposta apresentada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Mouro. O movimento surge em março de 2019 e ele congrega instituições como a Defensoria Pública, diversas entidades, o terceiro setor, movimentos sociais. Tem tido uma abrangência nacional muito importante, tanto em articulação no parlamento em Brasília, como também pelos estados afora, levando informação, discutindo o real objetivo desse pacote dito anticrime. O movimento tem também o caráter informativo e pretende levar informações à população. Esse pacote, ele é altamente duvidoso, ele não representa as propostas já discutidas e debatidas pela sociedade civil, pelas entidades representativas da sociedade em relação ao combate de fato à corrupção e ao crime organizado. É um pacote que vem de cima para baixo e não leva em consideração um debate já acumulado de combate à corrupção, ao tráfico. É um projeto que, na verdade, vai criminalizar os pobres, vai criminalizar os negros da periferia, por exemplo, a juventude, ele vai fortalecer essa política que já está em curso no Brasil. Nós já temos leis no nosso Código Penal que são importantes, que foram elaboradas para fazer o enfrentamento ao crime. Devemos fazê-lo. Agora, não adianta nada você ter a lei. O que você precisa ter é efetivamente uma polícia cada vez mais capacitada, treinada, com formação continuada, com equipamentos, com serviços de inteligência e, mais do que isso, combater crime, enfrentar o crime, não é apenas a parte repressiva, mas é a parte também da prevenção. E a prevenção você faz com investimentos em educação, com investimentos em políticas públicas, na melhoria de vida da população. Cerca de 50 pais e alunos da cidade de Suzano, na Grande São Paulo, participaram de audiência pública na Assembleia contra a retirada do transporte escolar. A situação atinge 1.500 estudantes de idades variadas. Sem acostamento nem calçadas, alunos de escolas estaduais da zona rural do município de Suzano percorrem trajetos de até 10 quilômetros para chegar à escola. Percurso que muitas vezes é feito a pé, outras de bicicleta, no período da noite. O maior problema que, no particular, no tocante, eu vejo dessa situação toda é... não se fala em outra coisa hoje, a não ser abuso sexual. Eu tenho uma moça e tenho um rapaz também. Também velo pela integridade física dele. Visto que, se eu for entrar numa empresa de transporte escolar, eu preciso ter curso de qualificação para exercer o cargo e também precisa você estar acompanhado de uma monitora. E eu estive acompanhando o ônibus esses dias. E o que acontece? O ônibus está acima dos 60 km por hora, ele não está obedecendo o que a legislação manda. E... E sem contar que você não faz uso também de cinto de segurança, não tem isso. Ou seja, como que se o governo exige algo de um profissional da área, mas quando entra numa situação como essa, simplesmente coloca o aluno exposto. Os estudantes reclamam da retirada do transporte escolar ofertado pelo governo estadual, uma vez que será aberta nova licitação para os fretados. O governo diz que a medida foi uma reorganização de custos, uma vez que o benefício era previsto para alunos com mais de 12 anos que moram a mais de 2 km de distância da escola. É um crime que o Estado está praticando contra crianças e adolescentes matriculados na rede estadual de ensino. O transporte escolar é obrigatório, o Estado é obrigado, a Constituição Federal obriga o poder público a fornecer transporte escolar para todas as crianças e adolescentes que moram distantes das suas escolas. Então, é um crime. Na verdade, nós vamos acionar o Ministério Público, o Tribunal de Contas, a Defensoria Pública, vamos acionar a Justiça contra essa afronta à legislação e à dignidade dos alunos da rede estadual de ensino. A alternativa do governo foi o passe livre, previsto por lei para crianças acima dos 12 anos. Mas, alguns alunos afirmam que não conseguem acesso ao benefício. Minha mãe não tem condições de estar dando dinheiro da van, porque a van não aceita o passe livre. Então, eu teria que andar uns quatro minutos até o ônibus, esperar o ônibus durante uma hora até chegar na escola. Esse tempo, da outra vez que eu voltei aí, eu cheguei atrasada, o portão da escola já estava fechada, eu tive que conversar com a tia, porque não estava autorizando a entrar sem os pais. Conversar com a tia, que eu vim de longe e tudo aí, ela aceitou a gente entrar. A situação exige que os pais tirem dinheiro do próprio bolso para financiar a ida dessas crianças para a escola. Quando o dinheiro falta, o jeito é ficar sem aula. Eles querem ir para a escola, não querem deixar de continuar as atividades deles, está continuando tudo normal, então eles têm que ir, daí a gente tem que se sacrificar por eles. O futuro é deles, nós como pais, estamos revoltados com a situação, mas por enquanto a gente vai resolvendo do jeito que dá para ir no levar, até ver o que vão fazer para o benefício deles. Sem sustos, o governo federal suspendeu o uso de radares fixos, móveis e portáteis. A decisão vale até o Ministério da Infraestrutura terminar de reavaliar a regulamentação dos procedimentos de fiscalização eletrônica de velocidade em vias públicas. Segundo o presidente Jair Bolsonaro, a medida visa evitar o desvirtuamento do caráter pedagógico e a utilização meramente arrecadatória dos radares. Inaugurada no Hall Monumental da Lespe a exposição em comemoração aos 45 anos da imigração chinesa no Brasil. O evento contou com a participação de autoridades paulistas e representantes da comunidade chinesa em São Paulo. Inclusive, o cônsul-geral da China Chen Peijie. A iniciativa do evento é da deputada Damaris Moura do PHS que apoia e participa das atividades da comunidade chinesa em São Paulo. Eu me sinto muito honrada por poder apoiar o início das comemorações dos 45 anos da imigração chinesa no Brasil. Essa exposição que estamos hoje apresentando aqui na Assembleia Legislativa ela inaugura uma série de outras celebrações que serão feitas. Portanto, eu quero agradecer ao presidente Cauê Macris que com toda disposição recebe eventos desta natureza e isso que acontece aqui hoje é uma representação muito pequena ainda do que representa este povo, o povo chinês aqui para o Brasil e para o estado de São Paulo. Desde 2009 a China é o principal país na relação comercial com nós brasileiros. Eu parabenizo a toda a população chinesa por esses 45 anos de imigração no Brasil. Serão expostos 45 painéis fotográficos sobre o tema como tecnologia, política e cultura além de artefatos chineses antigos que apresentam o contexto do Império Chinês Arcaico com a China atual. Em 1974 foi estabelecida uma relação maior entre China e Brasil. A partir de 2012 as frequentes relações entre os dois países estreitaram parcerias estratégicas comerciais e culturais. Ano a ano essas parcerias ficaram ainda mais maduras. No último dia de exposição será realizada uma feira gastronômica e cultural chinesa das 10 às 17 horas entre a peça Armando Salles de Oliveira e a rua Padre Emanuel da Nóbrega no Ibirapuera. No total serão 24 barracas com comidas típicas e artesanato chinês. A China é um país milenar de cultura milenar. Eles nos deram muita coisa importante. A porcelana por exemplo é um presente que a China deu para a humanidade e enquanto nós na Europa ocidental e na cultura ocidental ainda não tínhamos desenvolvido refinamento nenhum em termos culturais os chineses já há muito tempo tinham cidades e impérios construídos. Então nós temos uma importante troca a fazer com eles. A exposição vai até o dia 18 de agosto e estará aberta para visitação das 8 da manhã às 10 da noite no Hall Monumental da Lespe fica na Avenida Sargento Mário Cozel Filho número 251 Bairro Paraíso aqui em São Paulo a entrada é gratuita. Ampla, geral e irrestrita foi sob estas palavras de ordem que há 40 anos o então presidente da república o general João Batista Figueiredo promulgou a contra gosto a lei da anistia A lei 6.683 de 28 de agosto de 1979 foi debatida hoje na Assembleia Legislativa O evento foi organizado pela plenária paulista Anistia e Reparação formada por diversas organizações com o apoio do Partido dos Trabalhadores PSOL e PCdoB em defesa dos direitos e reparação das vítimas da ditadura Esse ato é um ato de resistência e de manutenção das indenizações que o Estado foi obrigado a fazer por conta das perseguições milhares de pessoas foram perseguidas no Brasil pela ditadura militar que matou que exilou que perseguiu essas pessoas essas pessoas perderam seus empregos perderam as suas carreiras muitas foram embora do Brasil foram expulsas do Brasil porque estavam lutando contra o Estado autoritário contra a tortura estavam lutando contra a ditadura militar no Brasil que foi uma ditadura sanguinária A Anistia ela não foi um presente ela foi uma conquista do povo brasileiro e não podemos nesse momento concordar que alguns que inclusive participaram ou são digamos assim apoiadores da tortura da repressão venham investir contra as conquistas democráticas do nosso povo Conseguir defender a memória das pessoas que nós consideramos como heróis como pessoas importantes da luta dos estudantes no Brasil e principalmente para impedir que dias como esse voltem a acontecer e que a gente tenha liberdade de fazer as nossas reivindicações de mostrar nossa indignação e de viver em um país democrático A lei de anistia foi decretada no dia 28 de agosto de 1979 Este ano completa 40 anos e foi celebrada em ato político aqui no auditório Franco Montoro da Assembleia Legislativa de São Paulo A lei concedeu anistia a todos os acusados de terem cometido crimes políticos ou que tiveram seus direitos políticos suspensos incluindo servidores públicos dirigentes representantes sindicais e também trabalhadores como é o caso do senhor Stanislau de 74 anos Atuei no Partido Operário Comunista no POC fui preso fiquei mais de um ano e meio preso saí da cadeia tive que me virar arrumar meus documentos continuar na vida laboral sendo perseguido pelos órgãos de repressão e dentro desse processo nós conseguimos conquistar a questão das liberdades democráticas Foi discutido também a intervenção do governo federal nos direitos de pessoas que combateram o regime ditatorial e na comissão de anistia A gente tem dialogado com os representantes da anistia discutido e vamos tentar ampliar esse debate e evitar que haja retrocesso Portanto, esse ato aqui hoje é para isso é para reverenciar essas pessoas e ao mesmo tempo para manter viva em todos nós essa luta permanente que é uma luta permanente para poder resgatar aquilo que eles fizeram de tão bom para que nós pudéssemos hoje desfrutar da democracia que nós desfrutamos Termina aqui a segunda edição do Jornal da Assembleia você pode assistir a nossa programação também pela internet e no Youtube a gente volta amanhã boa noite até lá Tchau